A Rádio ONU em Nova Iorque vai conversar com William Spindler, portavoz do alto comissariado da ONU para refugiados em Paris. Ele efetou uma visita ao maior campo de refugiados do mundo, o complexo de Dadaab, no Quênia, que acolhe milhares de refugiados que chegam diariamente, maritariamente, da Somália, quando foi declarada fome em algumas regiões. Muito bom dia, William Spindler. Que cenário pode ser observado no complexo de refugiados da Dadaab? É uma situação muito crítica. O Acnur e as outras agências das Nações Unidas estão a fazer tudo o possível para melhorar a condição das pessoas que chegam para assisti-las e, dessa maneira, salvar vidas, porque elas chegam em condições muito, muito, muito difíceis. Eu visitei um hospital com um dos campos de refugiados e pude consultar o número de crianças entre a vida e a morte, com uma malnutrição severa. As agências das Nações Unidas estão a fazer tudo o possível para salvar as vidas das pessoas, mas a situação continua sendo crítica. Cada dia, mais de mil pessoas chegam de Somália. E, nesses momentos, o número total de pessoas aqui no complexo de Dadaab é cerca de 400 mil pessoas. Mas não somente o número de pessoas que chegam, mas também as condições de malnutrição grave depois de caminhar em Namur, nos casos, há 4 ou 5 semanas para chegar até cá. Mas a situação ao interior da Somália é, eu diria, mais crítica, porque essas pessoas não recebem, nesses momentos, quase nenhuma agulha. Essa situação, consideramos, o Acnur considera que é a situação humanitária mais grave do mundo. E imagens de crianças que sofrem de malnutrição muito, muito grave, que parecem esqueletos caminhando. E, adultos também, mas, sobretudo, as crianças, que estão sofrendo muito, é um programa muito difícil para os trabalhadores humanitários. Ver as pessoas que sofrem dessa maneira é muito que morrem de fome, porque não conseguem receber ajuda. Mesmo se agora eles estão a receber ajuda, alguns continuam a morrer porque é demasiado tarde para salvar-lhes. E que histórias marcam este contato com o maior complexo de refugiados do mundo? Hoje, falei com uma mulher de 27 anos, estava acompanhada de 4 crianças, todas sofrendo de malnutrição muito, muito severa. A mais pequena das crianças, um bebê de 3 dias de idade, que nasceu quando essa mulher estava tratando de chegar à Quênia, de chegar à fronteira. Ela nos contou que outras mulheres que estavam com ela foram violadas por milicianos, mas ela não foi violada porque estava, nesse momento, dando à luz a seu bebê. Os milicianos lhe permitiram continuar a sua viagem. Mas o seu marido, que estava com ela, foi tomado por esses milícias e retenido porque eles queriam que este homem ficasse com eles para continuar com os milicianos. uma história muito triste, que ilustra um pouco o suplemento dessas pessoas. Pode-nos falar do tipo de assistência que está a ser dada aos desalujados? Essas pessoas, quando chegam, diretamente nos campamentos de bebado, se elas necessitam ajuda médica, elas são referidas aos hospitais. Há três hospitais que podem receber esses desalujados. E ali eles recebem atenção médica. E tem algo mais a dizer, relativamente ao tipo de ajuda a ser oferecida às necessidades que vão chegando ao campo de DADAP? A parte da ajuda médica, também os refugiados recebem uma ajuda alimentária, alimento de urgência, alimento especial para casos que são grátis. E também recebem comida por três semanas. eles são também registrados, recebem também um paquete de ajuda humanitária. Inclui equipamentos para cozinhar, um jericão para levar água, e também plástico para fazer um albergue de urgência. A ajuda inicial para as pessoas recebem a chegar à DADAP. Muito obrigado à Rádio ONU em Nova Iorque. Conversou com William Spindler, portavoz do alto comissariado da ONU para Refugiados em Paris, Acnur. Ele visita o complexo de refugiados de DADAP, no Quênia, que é o maior do mundo, e acolhe milhares de refugiados provenientes da Somália. No país, foi recentemente declarada fome devido à seca que afeta os países do Corno de África. Legenda Adriana Zanotto